A Mata dos Saguís é um dos últimos resquícios de Mata Atlântica que existe na UFRN. O local, que pertence ao Centro de Biociências, é aberto ao público. E aí, vamos fazer essa visita? Um pedacinho da Mata Atlântica em plena UFRN. A Mata do Saguí é mais conhecida como Florestinha e fica no Centro de Biociências. No local, é possível encontrar plantas exóticas e vários tipos de animais em uma trilha aberta para visitação. Desde 2017, o projeto de extensão Lá na Mata promove visitas para diferentes instituições e realiza manutenção e pesquisas da fauna e da flora na floresta. A visita tem três partes em sua programação. O objetivo é saber como a aula prática influencia no nível de aprendizado dos alunos. A gente faz a visitação. Tem um trabalho antes, onde a gente aplica um teste para saber os conhecimentos prévios. Depois da visitação, a gente retoma o teste para a gente ver o quanto a trilha, o quanto a aula prática, ela auxiliou no melhoramento das informações. Na segunda parte da visita, os alunos irão conhecer a trilha do Saguí. E se derem sorte, poderão ver um deles. Ao chegar na mata, já é possível ver uma planta exótica e um ambiente totalmente diferenciado, a Mata Atlântica. Além disso, existem espécies de fungos que são estudados e classificados no Departamento de Ecologia. Desde 2010, existem projetos aqui da UFRN com o objetivo de preservar esse local de Mata Atlântica e também esses bichinhos aqui. A gente mostra a questão da conscientização sobre jogar o lixo em local indevido, preservar, andar de forma que respeite todos os seres vivos. Então, a gente tem um trabalho sempre de visitação para tentar retirar algum lixo que, infelizmente, ainda existe uma visitação indevida lá dentro. E a gente encontra, geralmente, a gente encontra lixo lá. Então, a gente faz essa coleta desses lixos e a gente tenta deixar o ambiente o mais natural possível.